Capítulo 786 Testes da Divina Ilusão Tradução, Sakura Revisão, Atrocítios Enquanto Zhao Feng mergulhava no remédio e na essência da carne do reino dos sonhos da era antiga, ele sentiu a sensação de fervor em seu sangue tornar-se mais forte. Ele não era um novato completo que não sabia nada sobre linhagens, então ele obviamente sabia o que isso significava. Essa linhagem parece ser do elemento fogo, as sobrancelhas de Zhao Feng se franziram porque ele já tinha uma linhagem de gelo e água dentro de seu corpo que vinha do óleo espiritual de Deus. Se esta linhagem despertando fosse uma linhagem de fogo, as linhagens de sangue se oporiam uma à outra. Quando a sensação de queimação tornou-se mais forte, uma cor vermelho flamejante, ligeiramente mais tênue do que a cor do sangue, flui através de seu sangue e emitiu uma luz transparente. H.M. O poder desta linhagem não é mais fraco do que uma linhagem das 10 mil raças antigas. Zhao Feng revelou uma expressão estranha. A linhagem do gelo e da água foi criada pelo óleo espiritual de Deus e a linhagem flamejante vermelha foi criada por seu corpo, e como os seres humanos eram feitos de átomos, eles eram equilibrados. Zhao Feng circulou a intenção de seu olho e a linhagem flamejante foi facilmente controlada por ele. A aura do óleo espiritual de Deus poderia suprimir esta linhagem, Zhao Feng foi capaz de controlar até mesmo a linhagem da raça Escamas de Gelo Místico com sua poderosa intenção, que foi classificada como a 89ª entre as 10 mil raças antigas. Quem sabe quais são as habilidades dessa linhagem? Zhao Feng pensou. Ele poderia controlar esta linhagem como ele quisesse devido à experiência de sua vida anterior e sua experiência com a intenção do imperador. Além disso, a carne do reino dos sonhos da era antiga permitiu que a linhagem de sangue se tornasse mais pura, já o Feng e a criança semideus descobriram isso há muito tempo. Eu despertarei esta linhagem o melhor que puder primeiro, e depois usarei isso nos testes da Divina Ilusão amanhã, Zhao Feng decidiu. Mais tarde naquele dia, Zhao Feng despertou a... Outros costumavam levar vários anos e talvez até dezenas de anos para ir do estágio de despertar para o estágio de ignição. No entanto, isso custou a Zhao Feng muitos recursos. Naquela noite, o ar acima do pátio de Zhao Feng estava coberto por uma chama vermelha transparente que tinha dezenas de metros de largura. Que aura é essa? Sua fraca aura de linhagem fez as linhagens de sangue dos discípulos próximos se tornarem desconfortáveis. No entanto, a aura era extremamente fraca, por isso as pessoas que estavam muito longe não conseguiam sentir, mas, mesmo assim, atraiu a atenção de um pequeno número de pessoas. Na manhã do segundo dia, os discípulos centrais levantaram-se cedo com expectativa. Os testes da divina ilusão estão prestes a começar, o irmão marcial Senyor Gua respirou fundo e saiu de seu pátio. Ele instintivamente olhou na direção do pátio de Zhao Feng. Esse olhar fez com que ele congelasse, o ar acima do pátio de Zhao Feng estava coberto por uma nova luz flamejante que parecia interagir com a luz do sol como o poder de um antigo corvo dourado. Isso poderia estar relacionado com a linhagem do corvo dourado das 10 mil raças antigas. O coração de Zhao Feng pulou, mas ele balançou a cabeça. A raça do corvo dourado era classificada em oitavo lugar entre as 10 mil raças antigas, e era uma raça que foi considerada como desafiadora dos céus. Havia apenas um corvo dourado que poderia ser visto no universo Feng, o antigo sol flamejante. Se alguém voasse mais alto que o oceano sem limites, então eles seriam capazes de se aproximar do corvo dourado que os mortais chamavam de sol. No entanto, ninguém se atreveu a chegar perto do corvo dourado. Mesmo semideuses e deuses seriam transformados em cinzas se chegassem perto demais do corvo dourado. Os membros desta raça lendária eram extremamente grandes, e este corvo dourado forneceu a luz para todo o universo Feng. No entanto, o corvo dourado estava extremamente longe da zona do continente, e não era uma ameaça muito grande devido ao oceano ilimitado. Sem o oceano ilimitado protegendo-os, mais de 90% dos seres do mundo seriam transformados em cinzas pela luz do corvo dourado. Havia uma lenda sobre isso. Em certa época, havia 10 corvos dourados. Mesmo as pudarussas raças antigas se sentiam quentes, e parecia que tudo estava prestes a ser destruído, então as outras raças discutiram como lidar com esses 10 corvos dourados. Infelizmente, o poder dos 10 corvos dourados era grande demais, e até mesmo os antigos deuses não conseguiam se aproximar deles. Neste momento crítico no tempo, um gênio apareceu da raça antiga ranqueada em primeiro lugar. Usando um arco divino inigualável que as outras raças criaram, ele abateu e matou 9 corvos dourados, salvando o mundo. Claro, isso era apenas uma lenda, mas podia-se ver o quanto a raça do corvo dourado era aterrorizante, mesmo que a lenda fosse falsa. Minha linhagem pode absorver o poder do corvo dourado, mesmo que não seja a própria linhagem do corvo dourado. Isso é extremamente estranho, murmurou Jalfeng. Ele nem sequer se atreveu a pensar que tinha uma das 10 principais linhagens das 10 mil raças antigas. Elas estavam no mesmo nível dos 8 grandes olhos de Deus. Afinal, ainda haviam algumas linhagens de sangue e técnicas de fogo que poderiam absorver a luz do corvo dourado. Por exemplo, a raça de batalha Sol Celestial estava relacionada com a raça do corvo dourado, por isso era capaz de absorver o seu poder. A Gal Jalfeng soltou um suspiro quando o poder de sua linhagem começou a desvanecer-se. Depois de ontem à noite, sua linhagem se tornara muito mais forte. Ele decidiu voltar para a família Jao após os testes da Divina Ilusão para perguntar se um ancestral da família Jao teve uma linhagem similar. Irmão Marcial Junior Jao, o som de uma doce e gentil voz feminina soou do lado de fora. Irmã Marcial Senior On Jalfeng saiu e viu a amável Irmã Marcial Senior On. Jao Feng podia sentir claramente o olhar ciumento do Irmão Marcial Senior Gua. Nos últimos meses, a Irmã Marcial Senior On vinha se dedicando muito, e ela foi para o Rec Lorde verdadeiro. Ela não queria desistir da chance de entrar na dimensão da Divina Ilusão. Irmão Marcial Junior Jao, Irmã Marcial Junior On O Irmão Marcial Senior Gua espremeu para fora um sorriso e se aproximou. Ele também fez um esforço para entrar na dimensão da Divina Ilusão. Com a ajuda de seu mestre, ele alcançou o meio passo do reino núcleo da origem. O meio passo para o reino núcleo da origem estava acima da média entre os discípulos centrais, mas ele não estava confiante de que ele seria capaz de conseguir um lugar. Os discípulos centrais dividiram-se em seus grupos e participaram dos testes da Divina Ilusão. Tendo um cultivo no reino núcleo da origem, Jao Feng estava entre os principais discípulos centrais. Até mesmo alguns discípulos de núcleo não tinham um cultivo do reino núcleo da origem. Um discípulo normal que tivesse tal cultivo na sua idade já seria discípulo de um rei ou mesmo de um imperador. Neste momento, o irmão marcial Senyor Gua sentiu-se desamparado e teve emoções complexas ao enfrentar Jao Feng. Era como se, não importasse o que fizesse, ele não fosse capaz de impedir a ascensão desse jovem. O grupo de discípulos centrais era extremamente respeitoso em relação a Jao Feng e tentavam se tornarem mais próximos para obterem algum benefício. A atitude de Jao Feng podia ser considerada fria e até arrogante, mas isso não impediu os discípulos de serem entusiastas. O irmão marcial Senyor Gua queria participar, mas se sentiu amargurado e desamparado. Agora, seu problema atual era como resolver a inimizade entre ele e Jao Feng. Se ele não fizesse isso, então ele nem teria um lugar no clã sagrado das 10 mil florestas depois da velocidade da ascensão de Jao Feng. Em um vale no território do clã sagrado das 10 mil florestas, todos os discípulos participantes se reuniram. Os testes da divina ilusão foram divididos em dois grupos. Um era a geração mais jovem e o outro era a geração mais velha. Todos os discípulos que participam dos testes da divina ilusão, entrem no reino secreto, um rei do reino vazio espiritual falou. Jao Feng conhecia esse rei, era o mestre de Huang Yunho, o rei Lu Yun. Um teste realizado dentro de um reino secreto. Como esperado de um clã que costumava ser de três estrelas Jao Feng exclamou. Na realidade, o clã sagrado do verdadeiro místico, uma potência de três estrelas que Jao Feng costumava fazer parte, também realizou seus testes para o jardim abandonado do semideus em um reino secreto, mas no momento que Jao Feng chegou, a competição já estava acabada, por isso Duamuti teve que dar a Jao Feng um lugar reservado. O clã sagrado das 10 mil florestas também tinha alguns lugares reservados. Ué! Um fraco redemoinho verde apareceu no ar acima do vale. Ush! 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 O grupo de discípulos entrou no redemoinho. Jao Feng estava sentado no pássaro Yiming com a irmã marcial Senyoron quando eles entraram juntos no redemoinho. Bu! Como se passando por uma camada de água, o grupo entrou em uma dimensão com pressão extremamente forte. O reino secreto era verde fraco e tinha apenas 100 milhas de largura, semelhante à antiga arena da Aliança Sagrada do Continente Flor Azul. Pode-se dizer que esse reino secreto era usado expressamente para competições. Haviam dois reis do reino vazio espiritual, assim como muitos juízes no pico de um lorde soberano ou no nível de meio passo a rei. Havia um total de oito harinas, mas apenas quatro estavam abertos. Eles estavam respectivamente nas quatro direções, norte, leste, sul, oeste. Cada discípulo participante recebeu um token com um número quando se registrou. Jao Feng foi enviado para o estágio sul. Cada arena tinha centenas de discípulos centrais e externos. De fato, os discípulos externos também poderiam participar dos testes da Divina Ilusão. Os olhos de Jao Feng examinaram o grupo e encontraram alguns rostos familiares, a maioria dos quais eram discípulos centrais. Huang Yunho, que Jao Feng havia derrotado duas vezes, estava incluído. Depois de perder duas vezes, Huang Yunho se concentrou em cultivar e finalmente conseguiu entrar no reino núcleo da origem. No entanto, apenas um dia ou dois depois que ele chegou ao reino núcleo da origem, Jao Feng também chegou, o que foi um golpe crítico para ele. Nós estamos ambos no reino núcleo da origem, e ele não pode usar seu animal de estimação espiritual nos testes da Divina Ilusão. Os olhos de Huang Yunho brilharam, mas pensando em como Jao Feng o derrotou com o cultivo do Rek místico verdadeiro quando ele ainda estava no meio passo ao reino núcleo da origem, Huang Yunho não tinha confiança nenhuma. Liu Tianfan. Oh meu Deus! Esse cara está na Arena Sul! Exclamações vieram do grupo como todos os seus olhares foram atraídos para um jovem alto. Liu Tianfan, um dos três principais discípulos de núcleo, com um cultivo no pico do reino grande núcleo da origem e discípulo de um imperador. Jao Feng obviamente conhecia uma pessoa tão famosa. A maioria dos vinte principais discípulos de núcleo tinham um cultivo no reino grande núcleo da origem. Liu Tianfan. Os olhos de Huang Yunho se iluminaram quando ele se apressou. Como ambos eram discípulos de núcleo, a relação entre ele e Liu Tianfan não era ruim. No mesmo momento, os olhos de Jao Feng pousaram em uma garota vestindo um manto multicolorido no palco oriental. Kong Filin, o principal discípulo do clã sagrado das Dez Mil Florestas. Ela tem um cultivo de um meio passo a rei e uma linhagem de sangue do Dei ou Imperial.